Essa é a Cássio Balé Com Fred arrancada é pura competição Fiz a piso, fiz a fundo, acelera o coração Fiz a piso, fiz a fundo, acelera o coração É muita adrenalina que não tem moleza não Com Fred arrancada é pura competição No som quem manda é nóis, já tá virando tradição Fiz a piso, fiz a fundo, acelera o coração E não dá mole não, e não, e não dá mole não Aqui é só automotivo, quero ver se é do bom O desafio está marcado no Mundial de Som A galera fica louca, pode crer, lota, são competidores Reunidos na pura disposição Vamo na paz, é na medição Racha, racha com meu som, aguenta coração O importante é competir e quando venço é aquilo Vai Fred arrancada que a torcida está contigo Vem correr comigo, quero competir contigo É o DH dono do U, tá ligado meu amigo Andando lado a lado, fica esperto meu irmão Que a garota arrancada, já é sensação A jovinha toda ousada, acabando com a galera O biquíni, fio, dental destilando na passarela Esse é o site que a galera enlouquece Arrancada.ce.com.br E como eu te disse, acaba e bota pressão Racha, racha com meu som, e racha de coração Com Fred arrancada é pura competição Pisa pisa, pisa fundo, acelera o coração É muita adrenalina que não tem moleza não Com Fred arrancada é pura competição Com Fred arrancada é pura competição Tô sem freio, tô sem freio Tô sem freio, tô sem freio Pisa pisa, pisa fundo, acelera o coração Tô sem freio, tô sem freio Tô sem freio, tô sem freio Pisa pisa, pisa fundo, acaba e bota pressão Com Fred arrancada é pura competição Essa é a Cável, mané Amém.